Prazer para você, ela que já foi caloura, hoje é estrela de primeira grandeza, graças ao seu noivo, o maestro Bené, a Margarete, é quem sabe disso, eu queria que esse auditório recebesse a mulatinha Carla! Desculpe mesmo, é que é uma calma, eu errei, eu errei, é que vocês escrevem de um jeito, vocês também não avisam nada, palmas para a Cátia! Eu fui alguém, e não pensava no amor, sem importar, eu só queria ser feliz, quando você me encontrou, eu não quis, Me envolver, eu tinha medo de sofrer, mas sem querer, seu vento voltou, o time me ganhou, e somos muito mais grandes que eu sou, Eu não sei como ficar sem vencer, porque você é o melhor que existe em mim, Gostou, M situa no pegue, é Cátia! Aí esse amor é melhor que tudo, Gostou, Cátia! E por amor, pode se enfrentar no mundo, E tudo, Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi E não sei como ficar sem você Porque é que eu sou ser O que é que eu sou ser Amém. Toma, para a Cádia, você sabe que eu tinha uma coisa para te falar há muito tempo e só agora, naturalmente, veio a oportunidade de eu poder falar com você. Você sabe que você se parece demais com a dona Laura, a mãe do Roberto Carlos? Muito obrigada. Já te falaram isso? Eu acho que se parecer... Já falaram isso? Eu acho que se parecer com a mãe Laura é, assim, para mim, um elogio muito grande. Vocês já falaram isso para você? Eu acho que sim. Já falaram? É a cara da mãe do Roberto Carlos, a dona Laura Cádia. Chacrinha, eu gostaria de te dizer que, bem, é um segredinho, né? Nós não avisamos nada para você porque eu queria te fazer um presente de surpresa, né? Foi uma surpresa. Essa minha aparição, né? Muito bem. E te dar os parabéns por todo, todo, todo o carinho que você tem dedicado a todo esse público, enfim, a todos os artistas. Um beijo muito grande. Você é um beijo, cara. E que você continue sempre muito iluminado por Deus. Muito obrigado. Ela merece... Alô, atenção.